a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. É hora do hino da Croácia. Muita gente não conhece. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário. Sim, vamos lá. Quem vai tomar conta da partida? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções, e muito bem, e no meio também se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Com certeza, com certeza, é o terror dos atacantes. Com certeza, com certeza. Com certeza.